...façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitora da ata da reunião anterior, considera-a aprovada, solicita sua subscrição e determina a juntada das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Solicitação do Sr. Carlos Francisco Lobato, cidadão, requerendo o bloqueio de 500 milhões da Vale S.A. para pagamento de indenizações e descrevendo os efeitos da lama sobre o rio Paraupera. Oficio do Sr. Márcio Roberto Vale Gomes, gerente-geral da Reframax Engenharia Limitada, em resposta ao requerimento 3.342 de 2019, encaminhando documento com relação das pessoas e respectivas funções que foram deslocadas para trabalhar na contenção de problema da barragem B1 da mina Corre do Feijão, em meados de 2018. Oficio do Sr. Nicolau Néder Pinheiro Damasceno, gerente de fiscalização do CRE-MG, em resposta ao requerimento 1.735 de 2019, encaminhando relação das empresas habilitadas pelo Conselho, que prestaram serviço de pesquisa, consultoria, auditoria de segurança para a empresa Vale S.A. na mina Corre do Feijão. Oficio do Sr. Marcelo Azevedo, advogado da Mineração e Birité Limitada, em resposta ao requerimento nº 3.135 de 2019, informando as datas das últimas detonações realizadas no empreendimento da empresa. Oficio da Sra. Nélia Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, solicitando agendamento de reunião com a CPI da Assembleia Exativa para que a CPI das barragens da Câmara Municipal entregue o seu relatório final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados desta comissão, que requerem seja enviado ofício ao Sr. Moisés Clemente, funcionário da Vale S.A., para prestar depoimento perante esta comissão na qualidade de testemunha dos fatos relacionados ao rompimento da barragem B1, do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. Em votação, requerimento. Srs. deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência, então, vai suspender por alguns minutos os trabalhos para que o Sr. Moisés possa chegar ao Brumadinho. Já agradecendo a presença e a colaboração. aqui estão a deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, Gustavo e André Quintão. Está bem? A presidência comunica ao convocado que ele presta depoimento à condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sobre a pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. O deputado André Quintão vai ser o primeiro a lhe fazer algumas perguntas, porque é o relator da nossa CPI aqui. Está bem? Mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela colaboração. Obrigado. Falar sempre no microfone, está bem? Sim. Obrigado. Bom dia, presidente, deputado Gustavo. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz. Bom dia, Moisés. Vou agradecer pela sua presença. Nós temos aqui um roteiro de perguntas, então, vou iniciar perguntando qual é o seu cargo ou a função na Vale. Bom dia a todos. Estou audível? Está. Eu sou técnico em eletroeletrônica 2 e sou subordinado a uma gerência que foi criada justamente para nos garantir os trabalhos com segurança e colocar bem consolidadas as nossas normas vigentes, que são a NR10, a 5419, as normas que nós precisamos implantar. nossa gerência é bem à parte, é como a gente prestar serviço para a área operacional, para se guardar todo o trabalho de elétrica. Então, as minhas funções eram concernentes a isso, a questão elétrica, ligar bombas, motores, manutenção, implantação de melhorias na área elétrica. Ok. Você é funcionário direto da Vale? Funcionário direto há nove anos. Há nove anos. Sim. Continuo trabalhando. Ok. A sua gerência, você sabe o nome dela? Gerência de automação e elétrica, desculpa, gerência de infra, automação e elétrica, do Complexo Paralpeba. Ok. Acima da sua gerência, quais eram as suas chefias? Aí já vinha a gerência executiva, que até então era o Rodrigo Mello, e assim a ascendência os senhores já conhecem. O senhor estava onde, em 25 de janeiro, no dia do rompimento? No dia 25 de janeiro, a uma hora da manhã, estava largando o serviço. Dia 24 para 25. Então, uma hora da manhã do dia 25, eu larguei o serviço, e no momento da ruptura, eu estava no centro da cidade, resolvendo umas questões. No centro de Brumadinho. No centro de Brumadinho. Ok. O senhor conhecia o senhor Olavo Henrique Coelho, conhecido como senhor Lau? Sim, conhecido de vista, mas tinha maior conhecimento com o senhor Fernando, onde até trabalhei com ele na letra D, a qual veio aqui há poucos dias atrás, e eu tinha mais conhecimento com o Fernando. O senhor chegou a ter alguma informação do senhor Lau sobre a situação da barragem? Infelizmente, não. Ok. Bem, senhor Moisés, nós estamos aqui recolhendo informações, depoimentos, porque houve um acontecimento, em junho de 2018, que foi o fraturamento hidráulico, e para nós, da CPI, e em vários já documentos, depoimentos, nós entendemos que esse foi um evento muito importante para demonstrar a instabilidade da barragem, que já naquele momento, a Vale deveria ter acionado o plano de ação de emergência, o que permitiria a evacuação da área de autossalvamento, evitando, pelo menos, o que seria muito importante, a morte de 270 pessoas. Até, aliás, o senhor deve ter perdido muitos colegas de trabalho da Vale. Infelizmente, está me remetendo à memória, meus amigos, eu posso me desestabilizar, vocês me desculpem, porque perdi pessoas assim, como irmãos, perdi, tem amigo meu que é irmão, de fazer coisas que eu não tive oportunidade de fazer com os meus irmãos, entendeu? E amizades mesmo, amizade... Nossa, vocês me desculpem, desculpem. Perdi muita gente, muita gente boa, muita gente bacana. E esse fato... E é por isso, viu, Moisés, que para nós, até para evitar a nova... Sim. Então, esse fato, eu queria que você relatasse tudo o que você soubesse sobre ele. Ah, tá. Então, eu posso ser mais abrangente na minha resposta? Pode. No dia 11 de junho de 2018, eu estava de folga. A nossa turma, a gente chama de letra, letra C, estava de folga. A letra D era o último dia, nessa rotatividade, de 16 a 1. Por isso que, é fato, eles falaram, com certeza, que só viram um dia a atuação na barragem. A nossa letra C retornou na terça-feira, dia 12 de junho. Eu creio que seja uma terça-feira mesmo. e colegas meus foram deslocados para um, eu posso falar um com certeza que me relatou com muita riqueza de detalhes o que estava fazendo lá, porque eu quis ir fazer, e quis lá ver o que estava acontecendo, dada a iluminação diferenciada que estava no dia, e a movimentação fora de hora. mas o meu parceiro da elétrica falou assim, vou até usar o termo dele, ô boy, não vai, não vai, não é da sua área, não é da sua conta. Eu falei assim, não, mas está na nossa casa aqui, eu preciso saber que a iluminação está diferente, está... Mas, eu ia desacatar a ordem dele, mas tinha uns, umas contenções, uns, um impedimento de chegar até lá, via a camionete. tipo andou ainda? Eu não lembro de Tapume, eu lembro de Cones, na passagem, para impedir que se movimentasse para lá via veículo. Isso no dia 12. E, meu colega atuou também em dois dias. Então, se você parar para pensar, ver os relatos que teve atuação, 16 a 1, 1 a 7, o pessoal que teve de manhã mexendo também, deduz-se, eu não posso falar que eu não fiquei lá 24 horas, mas deduz-se que o trabalho foi 24 horas. dados os relatos de pessoas, testemunhas, que falaram, eu estive de manhã, meu colega chegava rendendo turma, saindo, e saía com turma chegando para fazer a atuação. Então, com esse relato de mais dois dias, no mínimo três, com certeza, de atuação. para ser uma coisa simples, não acredito que ficaria 24 horas, três dias direto. Você falou que tinha uma iluminação especial. Então, à noite houve... Houve atuação, os trabalhos continuaram, persistiram à noite também. Você lembra de nome de pessoas que estavam lá, que participaram desse mutirão que a Vale fez nesse fraturamento hidráulico? Com quem eu conversei pediu para que não preservasse seus nomes. Então, se eu puder, eu me reservo o direito de preservá-los e posso estar citando, como já é de conhecimento de várias pessoas, o nome das pessoas. O pessoal mais graúdo da Vale, que esteve aqui... Ah, sim. Como eu não os vi, eu não os aproximei, eu não posso relatar. Pois é, esse pessoal que veio aqui, eles minimizaram, eles falaram como se fosse um fato corriqueiro, uma coisa sem importância. Agora, pela forma que você está falando, parece que houve uma mobilização... Houve, houve. É isso, não precisa dos nomes, mas foram o quê? Cinco pessoas, três pessoas dessas que participavam lá dos trabalhos? Você tem uma ideia? Da turma, da minha letra, eu posso falar, ela está pouca, foram poucas, porque foram tiradas suas áreas, mas já tinha outras pessoas atuando também, quem pode melhor falar, quem realmente foi junto. A própria iluminação da minha, eu ofuscava, atrapalhava o que eu visse, com certeza, o número de pessoas. Mas, a pessoa exata, não tem tempo para falar, que estava lá, que me falou o detalhe, que era uma profundidade de três metros, e três metros de comprimento, onde até se entrava para pôr os sacos de areia, e me explica direito como é que foi ter que subir com os sacos de areia nas costas e jogar, e ele vai saber se falar com mais precisão. Então, sem, evidentemente, a questão do nome, mas era dessa dimensão a urgência? Eu perguntei várias vezes, e eu não sei, parece que para poder fazer a questão, uma coisa que eu acho que é muito importante falar, que você vê que os colegas falam sem nenhum detalhe técnico, porque realmente não sabiam o que estavam fazendo. foi um serviço braçal no qual se acharam no direito de pegar as pessoas e fazerem um serviço que eu andei, depois disso, eu não sabia nada de barragem, andei estudando, e eu ouvi dizer que é possível fazer o dreno invertido. Provavelmente, isso era um dreno invertido. Ao meu modo de imaginar, eles cavaram mais um pouco com a máquina para aprofundar mais, para criar esse dreno invertido. Para o quê? Ele tirou o excesso de material colâmico, foi colocado areia e os geotextos, os tecidos geotextos, conhecidos como bidim lá. Quando ele viu, a primeira vez, ele viu esse tamanho, ele me citou várias vezes, que é isso, três metros mesmo? Três metros, três metros de profundidade, três metros de comprimento. Tipo uma vala, tipo uma rachadura mesmo, mas que provavelmente foi aumentada propositalmente para poder fazer um dreno invertido. Isso, igual falei, através de pesquisas, eu fui entendendo que existe essa possibilidade de dar uma tratativa. O mais relevante é de se dar uma tratativa em um fator e depois relatar um fator mais baixo. Isso, eu acho que o erro está aí, na questão da informação. se foi detectado um problema em um nível, é esse nível que tem que ser relatado e não depois da tratativa. Esse, inclusive, é um dos itens, eu sei que não é só a área direta, mas nós temos depoimentos exatamente na gradação de nível de risco. Um determinado depoente disse que esse evento, esse fraturamento hidráulico, deveria ter sido avisado à ANM com o risco 10, que é o mais grave. A Vale informou com risco 3. 3 já era o nível que a própria, o relatório de estabilidade, a Tuvisud, já tinha declarado antes do fraturamento. Pelo que você conversou, você acha que seria adequado um evento como esse, você manter o nível do risco antes desse evento? Quem viu e falou comigo, volto a repetir, que eu fiquei curioso, perguntei ao meu colega, pela fala dele, depois que eu vi a classificação, é 10. E fala com toda clareza, é nível 10. Porque está bem detalhado o que é a percolação no nível 10, o que ocorre ali. Entendeu? E eu, Excelência, tenho os relatos de todos os dias, tenho tudo registrado, escrito à mão lá no serviço, e as coisas mais relevantes são enviadas em e-mail. Então, isso ajuda demais na memória da gente. Inclusive, tem um pouco, nesse período de 2018, tive a intervenção próxima à barragem, e eu fiquei horrorizado de ver a via onde a gente tinha de transitar com o veículo, de tanto assoreamento, tanto... Era uma condição que precisava ter uma atenção. E isso aí, eu posso falar, lógico, um pouco à parte, mas é dado, não posso dizer descaso, mas quando ouço falar que tinha dono à barragem, para quem convivia lá todo dia, eu acho estranho até esse termo, dono de barragem, que parecia que não tinha dono. É só para o nível, na matriz de classificação, quanto à categoria de risco, quando tem surgência nas áreas de juzante, com carreamento de material ou com vazão crescente ou infiltração do material contido, que é exatamente com potencial de comprometimento da segurança da estrutura. É dessa. Isso. Se ficam lá dias fazendo uma intervenção, olha o relato, não é tão grave assim o que foi falado aí, mas é classificação dessa. É o que você falou que aconteceu. É classificação dessa. Isso aí é óbvio. Agora, se o senhor me permite, excelência, eu dissertar um pouco sobre a minha vivência na Vale, ter entrado, porque, depois de um fato desse, muitas pessoas perguntam, quem não conhece, a empresa vai falar, como que a pessoa se dispõe a trabalhar numa empresa assim. Eu entrei numa empresa, numa Vale, eu conheci uma Vale em que seus gestores sentavam à mesa para almoçar e te conheciam por nome. Pessoas que te respeitavam, conheciam a sua família, sabiam a sua história. Nos últimos tempos, não se refletia a mesma coisa. não se refletia isso. Então, isso tem que ser falado. As coisas não acontecem por acaso, principalmente numa empresa tão séria com tanta gente competente e responsável. Eu me sinto indignado de ver pessoas sentarem aqui e não terem coragem de assumir suas responsabilidades e o seu trabalho. porque eu, a nossa equipe, a gerência na qual eu sou submetido, a gente é sim comprometido com a segurança e com os valores, com a vida em primeiro lugar. Isso aí, eu posso dizer que é até uma quebra de contrato, que eu assinei contato em uma empresa que tem valores, que tem política, mas que pessoas não cumprem. é terrível você todo dia ouvir que só um lado da questão de quem está embaixo, que a segurança, cada um que faz, é individual, concordo plenamente, a minha vida, minha vida, eu zelo por ela, sim. Cada um tem que zelar pela sua vida e do seu colega. Mas, decisões gerenciais fogem da minha alçada. Decisões gerenciais fogem da minha alçada e, se ficar nesse discurso, meus colegas que estão debaixo da lama, vão ser acusados por estarem lá. Isso a gente não pode admitir. Tem que se falar todo dia de segurança. Mas, existe esse grau de responsabilidade minha e existe o grau de responsabilidade de gestores que as suas decisões vão de encontro à minha vida. Isso tem que ficar claro. Então, voltando à pergunta que o senhor fez, eu precisava fazer essa explanação, porque é óbvio, está bem óbvio a ocorrência na barragem, pena que o foco está muito direto em um ponto específico. Se o senhor me permite, excelência? Sim, fique à vontade. Eu, igual falei, sou simplesmente dentro da Vale um técnico em eletroeletrônica 2 e não sabia nada de barragem, não sabia que o termo, não conhecia o termo, o termo maciço. Mas, esses seis meses, eu procurei estudar, procurei rever todos os meus relatórios, conflitando informações, conversei com o senhor Joaquim Pimenta de Ávila, da empresa Pimenta de Ávila, um senhor super solícito, educado, com a memória excelente. Em 2016, a empresa dele simplesmente foi tirada da empresa, da Vale. Foi tirada da Vale. Em 2016, a empresa que participou da elaboração dos planos de segurança de barragens, e simplesmente, em 2016, ele é retirada da empresa. Em 2016, ao conversar com ele, ele tem detalhes, para o senhor ter ideia, de memória, de como é a barragem 1, sobre o sistema de captação, mesmo, o sistema extravasor da barragem, da B1, o vertedouro, não é um vertedouro superficial, é um vertedouro tipo tulipa, que a gente chama de tulipa. E ele expressou, com riqueza de detalhes, que lá são três níveis, um deles está submerso na lama, no caso, no rejeito. Vamos pensar aqui, são três níveis, um acho que está a seis metros, captação de excesso de água, um a um metro e meio, dois metros, e o outro, eu nem sabia que existia. E o senhor, que desde 2002 já fazia inspeções na barragem, tinha esses detalhes. e algumas das recomendações das empresas mais atuais começaram a sugerir DHPs, tirar água do fundo, que até então, até 2015, a última inspeção da pimenta de Ávila, tinha tudo como estável e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo projetista da barragem, não tinha essas recomendações e, se tivesse, eu tenho certeza que ele teria uma visão crítica mais detalhada do que deveria ser feito. Então, a nossa função da forma elétrica era dar condições, porque existia, há muitos anos, existia já uma rede, um circuito, para alimentar uma bomba no fundo da barragem. e devo falar também que foi no final de 2018, só no final, que apareceram dentro dos meus relatórios muita atividade emergencial para manter a bomba rodando. O que acontece? Mas essa água era jogada na tulipa. Ninguém, ninguém, aonde que vem também a minha dúvida com relação a se tem dono ou se não tem, e ninguém se dá garantia se a água que caía nessa tulipa saía 100% na galeria para B6. Ninguém pode dar essa prova porque não tem esse monitoramento. Não tinha. Você está entendendo? Moisés, eu vou chegar nessa questão da bomba, nós vamos ter uma... O seu depoimento é muito importante, nós vamos... Estou vendo que você tem um ótimo conhecimento, eu queria só voltar um pouquinho lá no DHP, nesse fraturamento hidráulico. pelo que você viu, você falou que houve escavação para o dreno invertido. Então, tinha máquina lá também? Máquina, o... Então, tinha máquina. ele também me fala de caminhão com areia, que foi um volume, precisou de muita coisa, de um volume grande, então, teve caminhão levando areia, material, para poder preencher lá. Só para a gente concluir essa etapa. Então, com as pessoas, com seus colegas de trabalho que participaram, foram muitos, foram recolhidos de várias áreas, e na análise deles seria um evento de risco 10, confirmando que o... o outro depoente aqui já havia falado até na polícia civil. Com relação à questão das bombas, o senhor já trabalhou, então, fazendo manutenção nesse sistema de bombas que tirava a água da mina. Sim. Essa água era a água superficial, a água de dentro? Superficial. Tinha a questão da nascente? Explica um pouco, porque você sabe que o excesso de água é uma questão importantíssima para nós. Então, como é uma área, inclusive que você trabalhou, a gente já teve imagem de satélite aqui que mostra por fora, por cima, pelo lado, a água. Agora, eu queria ouvir de você que é um trabalhador lá da Vale. Boa pergunta, excelência. A questão da água. A gente andava ali por cima quase que tudo, andava. Quando precisava ir lá na bomba, igual em dezembro, eu tive que ir lá para desligar uns cabos, subir lá, desliguei a bomba para a mecânica botar em funcionamento, em caráter emergencial mesmo, as preces, vamos dizer assim, tanto, por isso que, quando eles falaram, em janeiro eu fui, estava rodando, realmente estava, foi imposto para estar funcionando, funcionou, final do ano, eu posso garantir, mas não antes. e tinha mesmo uma água que vinha da nascente e nesse fim de ano em dezembro teve mais atuação para retirar. Um filete de água muito longe do maciço, muito longe do maciço. E a questão dos DHPs, a solicitação era que se furasse 100 metros de profundidade os drenos. E assim, você fica imaginando, 100 metros, 100 metros puxando a água, apesar que começaram a achar água a 30, 40 metros. É onde corroboram o que eu estava citando sobre a questão da água drenada do fundo. Porque não se atentou para, pelo menos, supor, será que essa água que nós estamos tirando do fundo, não estamos jogando ela para frente, para o maciço? É onde eu estou querendo chegar. porque a água não era jogada por fora, você não tinha como provar 100% que ela saía na B6. Ninguém prova. O senhor lembra quantas bombas eram e quando essas bombas foram instaladas? Como eu disse, desde quando eu entrei já existia uma instalação preparada para a bomba. No decorrer de 2017, de 2018, praticamente não tinha relatos de atuações lá em cima. tinha uma bomba, uma bomba somente, mas, em funcionamento mesmo, a garantia de funcionamento no final de 2018. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão da bomba, porque esse é um assunto que aqui é a primeira vez que a gente ouve alguém que trabalhou diretamente com a bomba. Você podia explicar essa água que essa bomba tirava? era especificamente a da mina, era de dentro, era de cima? De cima, era uma água superficial que formava uma lagoinha, a bomba era para tirar isso, ela ficava com flutuadores. Essa água vinha de onde? Da nascente. Da nascente. Sim, e ia formando, e chuva também. Essa água era toda com o funcionamento cotidiano da bomba. Essa água era regularmente toda retirada ou tinha risco dela infiltrar e ficar na barragem? Excelência. O material que tinha lá supostamente é bem mais pesado que a água. Essa água que vinha superficial, muito pouco provável, ela enfrentaria por si só. Só se achasse caminho já previsto, mas como foi uma barragem concebida para receber rejeito, o material ia decantando naturalmente e a água descia por gravidade pelas tulipas. Depois da desativação da barragem, essa água acumulava mais no fundo, muito profundo, e quando veio essa solicitação que tinha que tirar essa água que estava comprometendo a questão de grau de estabilidade, foi bombeada para frente. Ok. Você sabe se tinha outro lugar onde minava água para dentro da barragem? A questão de saber. Depois do rompimento, eu observei, dentro dessas minhas observações, e a atenção que eu tive a essa questão da incerteza se a água saía ou não na galeria, totalmente, eu sei de ver no rompimento da barragem, foi como se fosse um detalhe em corte, no qual, no lado da ombreira direita, você vê nitidamente uma umidade excessiva, lama mesmo, num ponto justamente na ombreira direita, no rumo de onde era essa galeria. Então, é onde tem mais um ponto, existe mais um ponto que estava tendo extravasão de água, mas não sei afirmar se é a nascente ou se é essa água da galeria. Sim. Você chegou a ver a imagem que nós apresentamos aqui, inclusive, na CPI do dia do rompimento? Tem, inclusive, uma espécie de uma cachoeira. É mais ou menos mais voltada para a ombreira direita, aonde fica a galeria, onde fica a extravasão de água. Depois, até se a gente tiver essa imagem, vou pedir, viu, Rodrigo, para a gente reprisá-la, porque, de fato, essa questão da água é determinante. Você tem ideia se em dias de muita chuva esse sistema de bombeamento daria conta do aumento da vazão? Se eu repete, por favor, pergunta. Em dias de chuva, se esse sistema de bombas lá em funcionamento daria conta da vazão? Você imagina? Da quantidade de água? Daria, sim. Puseram uma bomba bem potente, não sei afirmar a potência da bomba, tem as pessoas que podem até falar com a potência, a vazão dela. Daria conta, sim, principalmente que ela nem tinha necessariamente que ficar 24 horas rodando nela, tinha os períodos, tinha as pessoas certas de lá conferir nível, rodar, parar? Uma coisa que me chamou atenção aqui na sua fala, você falou que foi novembro, dezena, no final do ano teve mais emergência. porque isso está batendo com muitas informações de outros depoimentos, de movimentação, de radar, inclusive lá na comunidade, salvamento, depois nós vamos chegar na questão do treinamento. Eu queria te ouvir. Então, isso também ocorreu em relação à sua área de manutenção? Isso. Em relação à nossa área da elétrica, a tratativa emergencial lá se tornou intensa. Em dezembro, em novembro, surgiu há relatos nossos, que a gente tem, igual falei, registrado em caderno, em e-mail, e em dezembro se intensificou mais para rodar, tinha que rodar. A ordem era essa, tem que rodar. O que você chama de tem que rodar? Tem que rodar. É a ordem, a ordem. A mecânica tinha que atuar pondo a bomba e nós garantindo que ela se energizaria e se rodaria. Fato. E isso intensificou. Porque punha para rodar, às vezes acontecia de estar invertido, a bomba não está eficiente, inverte, troca a bomba porque queimou. E foi assim, foi uma demanda totalmente fora da curva do usual. Ok. Bem, Moisés, um outro assunto que está relacionado até com o que você mencionou, você falou aí dos profissionais fazendo a relação da Vale, que é o Moussau, eu queria falar do local, inclusive, que é o refeitório. Não sei se você viu aqui na CPI, primeiro assim, vocês tinham conhecimento dos detalhes do plano de ação de emergência da barragem, assim, do tempo que a lama chegaria. Desculpa, fiz um sorriso irônico porque, infelizmente, não. Porque, já quando começaram a fazer o treinamento, o primeiro treinamento interno, e eu recebi até um folhetinho, não bem os detalhes, os relevantes mesmo, é uma questão de tempo, não, mas, rota de fuga, nós comentávamos entre si, não precisa ser graduado, engenheiro, para saber que, se, no caso do rompimento, muitas pessoas não conseguiriam fugir. Então, a gente comentava entre si isso aí, porque não tira a gente aqui de baixo, é muito mais fácil, mas persistiram nessa questão. Aqui, no plano de ação de emergência, lá tinham várias sessões, de acordo com a sessão à distância da barragem, a vazão de pico e o tempo de chegada da inundação. Essas instalações, ou refeitórias, administrativas, estão no trecho ST01, que o tempo de chegada de inundação era até 60 segundos. Vocês não tinham, então, conhecimento dessa... Não. Agora, nesses treinamentos, isso não era dito, porque aqui, onde você está, um depoente falou o seguinte, que na rota de fuga, para um lugar que a lama, em tese, não chegaria, ele gastou de cinco, alguns falaram oito, e outros falaram dez minutos. Procede isso? Era o tempo? Excelência, procede pela distância onde que eram os pontos de encontro, relativa a onde a pessoa estava, assim, até mais de acordo com a pessoa. Uma coisa que deve ser... Eu, particularmente, não fiz o simulado. Você não chegou a fazer? Eu fiz o de... Só o interno, lá na sala. E esse simulado eu não fiz, só fiquei sabendo do dia que eu cheguei, 16 a 1, e vi que tinha... Eu vi umas buzininhas jogadas no luteo, teve festa aqui, o pessoal, não, foi simulado de barragem. Aí eu falei, vocês estão de brincadeira, eu estou trabalhando em uma empresa desse tamanho, para fazer simulado de barragem com buzininha de carnaval. na hora que a pessoa que foi treinada ouve a sirene, não vai ter... Não teria, atinar para o que estava acontecendo. O que aconteceu comigo no dia 27, 5 e meia da manhã. Eu estava do lado da B6, um colega meu em cima dela na hora que tocaram a sirene. Eu levei mais de um minuto, dois, para entender o que estava acontecendo. Porque eu não tinha ouvido ainda a sirene de alerta, e a sirene mandando sair de lá. Eu comentei no rádio, ô, fulano, tem um som estranho aqui, eu estou ouvindo. Aí eu falei, deixa eu ver, parece que tem uma pessoa falando no meio. Aí eu ouvi a voz, isso não é uma simulação, sai, vai para uma área mais segura. Eu falei, ó, está mandando sair. E ele, esse colega meu, ainda perguntou assim, hoje eu tenho que ir, eu estou aqui em cima da barragemã, para rodar a pomba. Posso estar rodando? Posso estar testando para rodar? Pode. Que conflito de informação. Muito conflitante. Depois eu vou voltar, está aqui no nosso roteiro, sobre essa questão da barragem, a outra barragem de água. Mas, no caso do refeitório, então, você não chegou a participar do simulado, vocês comentavam entre vocês que, de fato, o tempo era... agora, teria... Porque nós tivemos uma informação, havia outro refeitório na próxima? Teria uma alternativa? Excelência. Não só tinha outro restaurante, como era maior, e um local muito mais seguro, no qual, poucos meses antes, nós almoçamos lá por dois meses, almoçamos e jantamos, no caso, quem é de turno, para reformar o restaurante de baixo. Isso foi quando? Essa é a informação nova para nós, viu, Moisés? Exatamente. Eu não sei dizer. Eu sei que foi, alguns meses antes, houve uma reforma no restaurante, que foi destruído, investiram em reforma do restaurante, sendo que... E nós, para isso, teve o deslocamento para a jangada, e lá tem um restaurante, está lá até hoje, intacto, muito maior, e que conseguiu, e consegue receber todos para almoçar. Só um orquinha na parte. O senhor sabe nos fornecer qual que seria essa distância entre o restaurante que ficou de baixo, que foi destruído, e o da jangada? Só para a gente ter uma noção, quanto tempo chegava, deslocamento? Tempo, eu sei dizer, 20 minutos. Caminhando, não é? Não, não. Não, não. De veículo, transporte. De transporte. 30 minutos, indo muito tranquilo, muito devagar, 40 km por hora. é 20 minutos à distância, mas dentro do lado do nosso complexo mesmo. Ok. Então, vocês chegaram a... Houve um período que vocês usaram. Estou querendo chegar na seguinte conclusão, aqui minha, lógico. porque o que nos... Isso aqui é o PAI-BM, é o plano. Aqui é o quadro, a matriz de deslocamento. O engenheiro, o responsável pelo plano da empresa, da Valme, que esteve aqui, falou, olha, nós entregamos o plano para a Vale, ele próprio falou, com menos de 60 segundos, ninguém sairia, mas nós fizemos o plano, quem tinha que tomar a providência era a Vale. Então, o senhor está me dizendo que se a Vale quisesse, ela própria, em um determinado momento, para a reforma desse refeitório, ela deslocou os funcionários para um refeitório próximo, dentro do complexo. Sim. Então, isso é fato. Eu tenho centenas de testemunhas, centenas, quadro de centenas. E a crueldade não fica só nessa questão. Eu sempre ressalto a questão da Vale, que eu conheci, e da Vale recente, porque tinha um gerente nesse nosso complexo que se preocupava com as pessoas, os portadores de necessidades especiais, as gestantes, as pós-licença-maternidade, em geral, elas não ficavam lá embaixo. Será que é coincidência? Que, após essa mudança, como foi feita a mudança dos nossos gestores? Primeiro, humilhados, demovidos, demitidos. Em sua maioria, quem? Pessoas que tinham proximidade com quem está no baixo clero. Pessoas que zelavam, sim, pelos valores, que o seu primeiro valor é a vida em primeiro lugar. Pessoas altamente competentes, mas que parece que os novos desafios, que foi falado, que sempre falavam, foi demitido, porque, nos cinco adornos, os novos desafios. O senhor falou em pessoas com deficiência. Isso. Porque, no plano, também é um assunto novo aqui. Novo, importantíssimo. Porque um dos meus colegas, ele comentou comigo, eu sempre conheço com meus colegas, conversava, eu falei com ele sobre essa questão da barragem, ele falou, infelizmente, esse foi o... Desculpe. João Paulo, uma pessoa fora de série, fora de série, fora de série, desde o primeiro dia que eu tive contato, ele tinha deficiência, sabe, nas pernas. Eu quero que a família dele saiba que ele foi um herói, mesmo ele não tendo capacidade... Mesmo ele não pôde, ele não teve o mesmo... a mesma sorte de fugir, mas ele alertou um colega que estava sendo atendido por ele sobre a barragem, falou do barulho, e falou... A barragem... E esse colega meu teve a sorte de ter feito o treinamento, olhou para trás e viu o céu vermelho de poeira e correu. Ele, correndo para o lado certo, ajudou a orientar muitos a correr com ele. O João Paulo, que fala... Desculpe, eu fiquei emocionado de fugir um pouco do assunto. Que, quando ele fez o treinamento em sala, ele comentou... Esse tempo, para mim, não dá. Onde eu estou agora, que era um que, em gestões anteriores, estava... A sala dele era no prédio onde está lá até hoje. Ele foi levado lá para debaixo. A sala dele ficou do lado do restaurante. Ele era lá em cima, como as outras pessoas também com deficiência de deslocamento. Eram na parte segura. foi levado lá para debaixo. E ele falou, para mim, não dá. Vamos suspender os trabalhos. com relação às detonações. Haviam detonações na área próxima? Haviam. E eu posso afirmar mais com relação à jangada, porque já teve ocasiões de eu estar transitando, de caminhonete, e ser solicitado que me retirasse. O que eu posso falar é isso. Da mina de feijão, eu tinha sim também. Tinha os avisos periodicamente. E, geralmente, em quais horários? Normalmente, a hora de almoço variava entre 11 e 13 horas. Esse período. Podia variar meio-dia, meio-de-meia. Ok. Bem, Moisés, queria agradecer a sua contribuição. Nós temos aqui outros deputados, a deputada, para também fazerem as perguntas. Havendo a necessidade, eu retorno aqui. Obrigado. Muito obrigado. Agora, agradecendo ao deputado André Quintão, quem vai fazer agora as perguntas, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serão poucas perguntas, algumas, na verdade, apenas para reforçar, porque o deputado André Quintão relatou praticamente, exauriu, aqui, no tocante, as perguntas. Senhor Moisés, o senhor diz que trabalha há quantos anos na Vale? Excelência, trabalha há nove anos. Nove anos em que lugar que o senhor trabalha? É na mina Córrego do Feijão? Na mina Córrego do Feijão, especificamente na ITM, abaixo da barragem B1. Ok. O senhor disse que, com relação ao fraturamento hidrativo, que ocorreu no dia 11 de junho, a sua equipe, pertencia à equipe da letra C. Positivo. O senhor foi chamado, quem que chamou o senhor? Quem é que avisou o senhor, assim, olha, Moisés, nós precisamos que o senhor vá para a barragem, fazer isso, quem foi a pessoa responsável por isso? Excelência, como eu havia afirmado no início, eu sou de outra gerência elétrica, e não fui envolvido diretamente nessa atividade, mas as movimentações visualmente via rádio foram percebidas. E tenho os relatos do colega que foi chamado. Que colega? O nome do colega, o senhor lembra? O Kleber. O Kleber. O Klebinho, ele chama de Klebinho. Ele chama de Klebinho. E você ouviu os relatos dele? Sim. E o que ele disse para o senhor que foi fazer lá? Foi chamado para ajudar a transportar areia, encher sacos de areia, subir talude acima com o saco nas costas e introduzir na fenda que tinha sido aberta para se conter vazamento de lama. Assim ele me disse, para conter o vazamento que estava excessivo de lama, para que a água saísse limpa, para que se visse uma água vazando limpa. E o senhor lembra, sobre esses relatos dele ou de outras pessoas, quanto tempo aproximadamente durou esse trabalho lá no maciço da barragem? Excelência, é como eu falei. Se realmente aconteceu dia 11, nós chegamos dia 12, e ele trabalhou por dois dias, é fato que foram três, e em 24 horas ininterrupta. Nós temos aqui um ofício, uma resposta da Reframax, que o cidadão esteve aqui prestando depoimento, e ele nos relata, presidente, deputada Beatriz, que do dia 12 ao dia 19, funcionários foram deslocados para também apoiar a Reframax na terceirizada, e está aqui, presidente, 12 de junho a 19 de junho. No dia 12, por exemplo, quatro oficial e quatro ajudantes. Só da Reframax foram oito pessoas no primeiro dia. O senhor conhece alguém da Reframax? O senhor ouviu falar sobre isso, da participação da Reframax? Não, mas o trabalho deles ficou muito visível, muito claro, porque se estendeu mais o trabalho deles, porque eles melhoraram as condições lá de uma calha, e de longe era visível que foi refeita a questão de jovenaria e pintado de branco. Então, essa movimentação deles realmente persistiu por mais tempo. Além da Reframax, o senhor lembra se alguma outra empresa também das terceirizadas foram chamadas para ajudar? Eu vou explicar para o senhor por que a pergunta. Durante o depoimento do senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho, ele nos relatou que o pai dele chegou em casa, primeiro foi chamado por volta de 10h30, 11h da noite, pela senhora Cristina Malheiros, que é a engenheira, que por diversas pessoas que nós ouvimos aqui, que era conhecida como a dona da barragem. A pessoa que mandava e desmandava e que conhecia, até se um copinho andava na barragem, ela sabia. O próprio Fernando Henrique nos relatou isso. O pai dele foi chamado por volta de 10h, 10h30, 11h, às prestes. A Cristina Malheiros mandou o motorista com o carro buscar ele em casa, porque, segundo o consta, ele era a pessoa que conhecia daquela barragem como ninguém. Ela não era um engenheiro, mas ela era um prático, uma pessoa que estava lá há 40 anos naquela barragem. E ele conhecia todo o histórico da estrutura da barragem, então era uma pessoa que poderia dar detalhes sobre aquela barragem. E ele relatou ao filho dele, o senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho, que aquela barragem, que foi chamada as prestes, é que lá havia muitas pessoas. O Fernando Henrique nos relatou que havia muitas pessoas. E eu perguntei se era mais de 10, mais de 20, e ele falou que chegava a ser até mais de 50 pessoas, que estavam trabalhando exatamente no dia 12 de junho. O senhor ouviu alguma coisa sobre esse assunto? Porque ele também relata que ele disse, o senhor Fernando Henrique, disse que o pai dele, o senhor Lau, o senhor Olavo, mais conhecido como Lau, disse a ele, meu filho, fique longe daquela barragem, da parte de baixo daquela barragem. Aquela barragem está condenada, ela pode estourar a qualquer momento, ela pode romper a qualquer momento. E ele ficou preocupado com aquela fala do pai dele. O senhor ouviu falar alguma coisa sobre esse assunto? O que o senhor sabe sobre esse assunto? Excelência. Como a nossa letra retornou, era 16 a 1, e a gente não tinha acesso à proximidade, eu não posso afirmar a questão de número de pessoas. E quando anoiteci ali que a iluminação ficava, ao mesmo tempo que ela ficava muito clara, não me permitia ter essa exatidão de pessoas, e que empresas também estavam prestando serviço ali. Mas, com relação a essa fala do senhor Lau, para o filho dele, o senhor Fernando Henrique, que a barragem estava condenada, que ela poderia estourar a qualquer momento, o senhor tomou conhecimento dessa fala, ouviu alguém dizer, contar para o senhor a respeito desta fala? e, sim, tomei conhecimento depois de ter rompido a barragem, mas isso já vai de encontro ao que já estava perceptível a questão de números, de produção. Então, você vê que, claramente, a fala, a vida em primeiro lugar, não estava em primeiro plano na realidade. Não estava. Então, só ficou claro isso aí. O que não estava em primeiro lugar, em primeiro plano? A vida. A vida? O senhor fala, o senhor quer dizer, a preocupação com a segurança da barragem, por causa da barragem? Claramente. Claramente. Se percebeu um problema e vai tratar com... Não chama uma empresa especializada, porque, como eu afirmei mais cedo, provavelmente a intenção foi fazer um dreno invertido, mas eu creio que tem as empresas para isso. Não é colega de planta, operador de usina, de máquina, que vai estar fazendo. Porque ele não vai ter essa percepção de falar, opa, esse aqui é um grau de risco que foge a minha alçada. Isso aqui está em uma área que não me compete. Eu tenho essa concepção, a nossa gerência, volto a dizer, foi concebida nessa finalidade, nós trabalhamos nesse conceito. O que não me cabe, eu não faço. Regra de ouro. Regra de ouro... Regra de ouro que o senhor fala na Vale? É, regra de ouro da própria... Isso está no regulamento interno da Vale? No regulamento. Todos levam no seu crachá. Infelizmente, eu estou com o meu aqui, não estou com o meu cartãozinho, mas todos andam com as suas regras de ouro para não esquecê-las. Acho que é melhor andar com ela aqui e na prática. Não adianta estar com ela no crachá e não agir. E a chamada regra de ouro número 4 diz o quê? Ela diz que... Eu não posso dizer ipsilíteres, mas é proibido fazer algo que não esteja habilitado ou autorizado a fazer. No dia do rompimento, o senhor estava onde? No dia do rompimento. Exatamente, eu estava no supermercado gerando troco para... Estava auxiliando minha namorada a vender geladinho gourmet. Estava no supermercado a hora que... O senhor ouviu a notícia? É. Chegou a notícia até o senhor? É. Se eu permitir o detalhe... Pode ficar à vontade. Como essa omissão de informação para a gente fazia a gente acreditar na segurança, na estabilidade da barragem. Então, eu estava no caixa quando uma das funcionárias do supermercado entrou em desespero ao telefone e eu perguntei para a moça o que está acontecendo com ela, porque ela estava muito desesperada, fora de si. a barragem da Amíbia que rompeu. Aí eu falei assim, eu nem sabia que a Amíbia tinha uma barragem e... Bom que não é a nossa. Bom que não é. Eu ainda falei nossa. Bom que não é a nossa da Vale, porque ela é muito grande e, se ela romper, você ia matar muita gente. E... eu fui até ela e perguntei. Desculpa, não perguntei. Eu fiquei olhando e ela continuava. Quanto mais ela conversava e ouvia detalhes da pessoa, que depois, eu procurei saber, ela me contou que foi o marido dela que estava nu, fora de estrada, fugindo da lama e ligou para ela. Então, eu fui no exato momento falando, eu estou correndo, porque a barragem está passando por cima de todo mundo, de tudo. E eu, por vir das dúvidas, comecei a ligar para meus colegas. Liguei para um, nada. Liguei para outro, não responde. Aí, até que, enfim, eu liguei para um que falou assim, eu falei, tudo bem? Não está bem, não, eu estou correndo. Eu estou correndo, estou subindo aqui a 14B. A 14B é uma correia mais longa que tem lá. Aí, eu perguntei para ele, está correndo? É, a barragem rompeu, a barragem rompeu, morreu todo mundo lá para baixo. Eu falei assim, não brinca, não. A gente brincava, a gente brincava, eu não vou brincar com uma coisa dessa. Eu falei assim, aí o desespero que eu tinha visto na moça poucos minutos antes era o meu. Perdi noção e só tinha em mente, vou para lá. Foi o que aconteceu comigo. Por quê? Você ligar para os seus amigos, eles não te responderam, você sabia que eles estavam lá. E eu ouvi isso do colega, não, estou correndo para um ponto mais alto, porque morreu todo mundo, morreu todo mundo lá para baixo. Senhor Moisés, vamos voltar aqui a um detalhe que, para nós, é importante. como eu estou aqui com o ofício da Reframax, falando os dias que o pessoal dele trabalhou lá, e confirmo, inclusive, a fala do senhor Fernando Henrique aqui, que durou cerca de uma semana, como de fato durou sete dias, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. oito dias, aliás, oito dias, o trabalho da Reframax emprestando. O senhor disse que a sua letra, letra C, o pessoal foi chamado dia doze. Depois, o senhor lembra de outra data que a sua letra chegou a emprestar alguém ou tomou conhecimento de ter prestado serviço lá no macio da barragem? Não, excelência. Inclusive, não se lembra? Não me lembro. Inclusive, até mesmo nessa ocorrência, tentaram o máximo de manter um certo sigilo e limitação de quem atuava. Por que o senhor fala que eles tentaram manter o sigilo e a limitação de pessoas? O próprio bloqueio, a própria interferência de se transitar. E tinha alguma placa, algum aviso para não entrar, alguma coisa? Não, mas nós temos uma disciplina de respeitar, pois um cone não passa. já é uma... Eu lembro, foi na barragem 6 ali, uns 200 metros de distância. O senhor foi procurado pela Vale, recebeu alguma assistência depois do rompimento? Excelência, eu fui atrás dia 11 de fevereiro, porque, como eu fiquei muito próximo desde o primeiro dia, acompanhei o Exército de Israel, os bombeiros, inicialmente, inclusive, colaborei com eles, quase morreram de sede uma hora lá, os bombeiros, e consegui encontrar um lugar que tinha para levar para eles. Peguei um trauma, como se diz, de helicóptero, eu cheguei a ter pânico de som de helicóptero, dado a um dia, vários dias, que teve muita movimentação de corpos. tinha dia que era assim, você via um atrás do outro, aí foi automático isso, o pânico, ao ouvir som de helicóptero, eu ficava fora de mim, passava mal. No dia 11 de fevereiro, busquei ajuda, tem até o protocolo, e fui chamado, entraram em contato comigo, semana passada, e esses dias agora, da Vale mesmo, a questão de atenção que foi dada, foi agora, deve ter três, quatro dias, no meu caso. Deixa eu fazer outra pergunta, qual o setor mesmo da Vale que o senhor trabalha, qual é o setor? Se eu falar, a área física mesmo. É a área física? É, ITM. ITM é salvações em geral, mas eu ficava mais tempo. A ITM tem quantos funcionários, aproximadamente? É a usina, e são poucos, é pouca gente que opera a usina mesmo, mas, dependendo do horário, quando é administrativo, tem um número maior, mas não passa de 40 pessoas. Mas, nessa data, estava tendo muito serviço lá, de terceirizado, então, só de terceirizado, eu creio que liberava 100 ou mais, por causa das... Qual data? o que o senhor está falando? No final de dezembro, janeiro, inclusive, muita gente da Reframar, que se foi, você pode ver que foram muitas pessoas que morreram, porque eles estavam executando tarefas ali, tinham empreiteiras trabalhando, então, nessa data especificamente, tinha muita gente, muitas pessoas. senhor Moisés, dessas 40 pessoas, vamos aqui focar um outro ponto que eu vejo também importante, com relação ao PAI-BM. O senhor participou da simulação, o senhor participou de palestras, quem deu essa palestra, o senhor lembra? A palestra... O seu setor, as 40 pessoas do seu setor participou, como é que foi isso? Explica para a gente. A palestra, eu participei da palestra sobre a barragem. O senhor lembra qual mês de 2018? Não lembro. Não? Infelizmente. O senhor lembra que a palestra, quem proferiu a palestra? Foi a senhora Cristina Malheiros. A Cristina Malheiros. Nessa data, tenta fazer um exercício de memória, tinha muitas pessoas participando, o setor da ITM, as pessoas... Essa, igual eu falei, foi como se fosse um treinamento interno nessa palestra, foi no auditório da Valer que tem lá, e ele ficou quase cheio, então... Ok. Bastante gente. Essa palestra foi dito o quê? Foi ensinado o quê? Foi orientado o quê? Sobre as rotas de fuga, se... Já foi iniciado falando, gente, isso aqui é só para cumprir mesmo as questões legais, porque vocês... Porque a barragem está segura, não tem risco de rompimento. Quem proferiu essa frase? Que a barragem era segura, que isso era só para cumprir mesmo? Eu não... Não sei falar com precisão a pessoa que foi. Igual falo mesmo, que eu nem conhecia a senhora Cristina Malheiros, mas lembro do treinamento que ela esteve, pelas imagens, para correlacionar a pessoa. Mas essa palavra... Eu lembro dessa questão, porque me deram a cartilha e foi falado isso, gente. Isso é só no caso, mas não tem risco, a barragem não tem risco, mas tem que ser feito o treinamento para cumprir os quesitos do Pai BM. Aí foi falado, se tiver em tal local, você vai subir para tal local, nesse ponto de encontro, vai ordenadamente, caminhando pelos caminhos seguros, que eu acho que não faz sentido você prezar pela sua vida. Se o senhor me permite, eu preciso falar também de uma pessoa... Pode ficar à vontade. ...de uma colega, que isso... Senhores, será que isso realmente é a vida em primeiro lugar? A colega que se salvou uma pós-licença-maternidade, ela salvou pela fé dela e pelo amor ao filho recém-nascido, conseguiu ter força para correr, subiu na caminhonete, caiu em cima na carroceria, mais umas 20 pessoas por cima. Ao conseguir entrar em contato com o seu... Não sei se é gestor, líder dela, foi chamada a atenção porque não foi para o ponto de encontro estabelecido por um Pai BM falho, por um Pai BM para cumprir protocolo. Por que o senhor afirma que o Pai BM é falho? Explica para nós. A começar, pelo um dado na mão que fala que leva de 30 segundos a um minuto e cria-se um Pai BM para pessoas que estão debaixo nessa área e têm coragem de dar treinamento para essas pessoas com a informação na mão de que iriam morrer entre zero e um minuto. e isso é só um detalhe. Tem N detalhes que mostram, que comprovam a falha e essa é uma delas. Se a pessoa teve recurso de salvar a própria vida na área de autossalvamento, se você consegue fazer algo para melhorar essa questão para se salvar, é válido. Ela deveria ter sido... pelo menos ter tido o respeito de falar assim, que bom que você está vivo. Você devia ter ido... Foi chamada a atenção. É uma pessoa que não tem interesse algum de voltar a trabalhar. Não sou contra ela, porque se é falado uma coisa, na prática você vive outra, você se decepciona. Moisés, eu perguntei para o senhor se o senhor participou de alguma palestra sobre o Pai BM e o senhor confirmou que teve no auditório, inclusive com a Cristina Marias. com relação à simulação em campo. Não participei. Na prática. Não participei. Inclusive... Não participou. Há uma... Se o senhor ver nas entrevistas, nos inquirimentos do responsável, há uma esquiva da resposta. Quantas vezes foram feitos os treinamentos? Por quê? Se há várias letras, turmas diferentes, um dia só você não pega todo mundo. Entendeu? Dois dias, três dias você não pega. Uma letra tem que estar de serviço. No mínimo. É. E se você faz num dia pontual, num horário pontual, você vai pegar uma letra somente e o administrativo. Então, no mínimo... Então, em campo, em campo, o senhor não participou de nenhum treinamento para evacuação. Eu conheci alguns pontos, eu conheci de ver. E o senhor, com relação a outras pessoas, o senhor conhece outras pessoas que não participaram? Conheço outras pessoas que não participaram, conheço pessoas... O pessoal da sua letra participou? Conheço pessoas que morreram porque não foram, fizeram a simulação em uma área, mas não foi contemplada a área do restaurante. No caso dessas pessoas... O pessoal da sua letra não participou desse treinamento? Não. Em campo? Não. Não. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? sobre a questão mesmo do que falam do gatilho. Gatilho. Gatilho e liquefação. A gente... Bom, o foco... Com certeza o foco essencial é essa questão. Por que deixaram as pessoas de baixo? Acho que o foco maior é isso. Por que deixou? Mas a questão do gatilho também é claro, visível, notório. Igual falo, que a Vale, que eu quis entrar, que eu sonhei onde entrar e conheci, diferente, o foco, a tratativa. E essa questão da água me preocupou demais, igual... Analisado nesse fato da questão da água, como foi tirada, por que não se atentou ou se... Me intriga demais ouvir falar que tinha um dono e a pessoa não... Omitiu as informações sobre os detalhes que os aparelhos informavam. Isso é muita covardia com a gente. Isso foi covardia. Como assim omitiu? Explica para nós, por favor. Se os... Igual os pesômetros. Tiveram alteração abrupta. Gente, a tratativa foi trocar pesômetro? A tratativa era tirar todo mundo de baixo. ou, no mínimo, vamos entender por quê? Vamos entender o que causou? Então, no entendimento do senhor, primeiro, a Vale deveria evacuar o local... Sem dúvida. Sem dúvida. restaurante, parte administrativa. Depois de evacuado, aí sim, fizesse os concertos, as trocas. Seria isso? Sim. Fato. 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 Para quem tem a política perfeita, maravilhosa, no papel, e seu primeiro valor é a vida em primeiro lugar, sim. O senhor... O senhor... O senhor... tem conhecimento de que algum nível de gerência tinha total conhecimento desses problemas todos? Excelência. Foi falado aqui, quem estava em cima da barragem, quando viu a percolação, quando viu com os próprios olhos, e buscaram a solução alternativa. Então, o que eu sei foi o que eu ouvi de pessoas que falaram aqui que viu lá os níveis que tinham a plena ciência da coisa. Ok. Me fugiu agora a questão da água. Talvez o senhor queira falar... O senhor chegou a falar ali antes da... ali na antessala, onde a gente começou a conversar informalmente, sobre os vertedouros e sobre os piesômetros. O senhor lembra de alguma coisa nesse sentido que possa acrescentar aqui para a CPI? Assim, infelizmente, por mais que eu pertença à gerência de infra, automação e elétrica, sistema para o PEBA, nós não tínhamos nenhum vínculo com o monitoramento, infelizmente. Porque a nossa equipe, o pessoal muito competente, os rapazes da instrumentação altamente competentes, altamente atentos a qualquer indicação de sensores, trabalham numa seriedade fora, dentro da normalidade, mas com muita competência. Então, a gente não tinha esses acessos, a gente não tinha essa informação. por isso que eu falo com o senhor, e nós tínhamos, a nossa gerência nos dá autonomia de parar a instalação, qualquer coisa que, referente à nossa atividade, nos dava esse respaldo, a nossa gerência nos protegia a ponto de dar a nossa garantia de parar o que fosse necessário para garantir a vida e equipamentos, o que fosse. eu exerci isso muitas vezes de depois falar com o meu supervisor para depois reportar ao gerente, porque nós tínhamos essa garantia de parar o que fosse necessário à nossa área específica, à nossa gerência em específico. Aí, a questão dos piesômetros, infelizmente, igual eu falo, só depois, associando dados, que eu fui vendo que, igual eles falam, foi setorialmente, foi só um ou dois piesômetros que tiveram um valor discrepante mas tem essa questão da água que não tiveram atenção devida. Explica melhor essa questão da água para a gente. O bombeamento, infelizmente, também a nossa responsabilidade era ligar a bomba, botar para... Ligar não, desculpa, era dar garantias de energizar a bomba. Nós não tínhamos... E essa bomba era fazer o quê? Tirava a água superficial no fundo da barragemina. Da barragemina. Na parte bem do outro extremo... Para levar para onde? Ao contrário, para jogar na B6. Deu algum problema nessa parte? Infelizmente, só depois de... Ocorrido, como a gente atuava na questão só de energizar, não tinha... Não era exigência, cobrança nossa, o rumo que essa água tomava, para onde essa água era jogada. e era jogada na tulipa. Igual eu falei em conversa que eu tive com o senhor Joaquim, que tem muito conhecimento desde a base da instalação da barragem, ele me afirmou que essa tulipa tem três patamares, três patamares, e lá só é visível dois. Então, um está submerso. Certo. Quem me dá garantias que esse submerso não dava vazão para a água no momento que você jogava na tulipa do meio. Mas chegou a haver essa suspeita? Até agora eu não vi ninguém relatando, eu, por iniciativa própria, pesquisei, fui lá e vi com meus próprios olhos um dia uma bombinha jogando, ainda está jogando água tirando da nascente, vi a água caindo na tulipa e vi ela seca na galeria. Então, o volume, esse menor que está caindo lá hoje, eu não vi saindo no extremo, numa galeria que não foi afetada pelo downbreak. Ou seja, então, se não está saindo nessa galeria... Pode estar extravasando para o maciço. Pode estar voltando a água e indo para outro lugar para o maciço. Sim. Ok. Presidente, eu queria agradecer ao senhor Moisés Clemente pela contribuição, com certeza, o depoimento dele, reforça, deputado André Quintão, todo o nosso... toda a nossa... tudo aquilo que nós estamos perquerindo, tudo aquilo que nós estamos aqui trabalhando, e, mais uma vez, deputada Beatriz Serqueira, reforça que os próprios funcionários da Vale sequer foram treinados para fazer evacuação do local como deveriam ter sido treinados. Participou de uma palestra dentro do auditório, mas não participaram em campo de treinamento prático para, no caso do rompimento, houvesse uma evacuação em tempo hábil. Não só ele, o senhor Moisés Clemente, mas inúmeros outros colegas de trabalho dele não participou desse treinamento e que, segundo as palavras dele, no início da palestra sendo proferida, o pessoal da Vale, quem estava lá proferindo a palestra, disse, olha, isso aqui é só para cumprir tabela, isso aqui é só para cumprir exigência do PAI-BM, mas a barragem é segura, ela não tem perigo nenhum, então, vocês podem ficar tranquilos, ou seja, fizeram de forma absolutamente irresponsável. Por outro lado, os níveis gerenciais da Vale e níveis de direção da Vale sabiam perfeitamente de todos os problemas que a Vale, que aquela barragem B1 da mina Córrego do Feijão tinha, conforme nós fizemos aqui um histórico. E aqui, por fim, presidente, com esse ofício assinado pelo senhor Márcio Roberto Vale Gomes, gerente-geral administrativo financeiro da Reframax, demonstra claramente, deputado André, então, que foram oito dias neste quadro que os funcionários foram removidos para fazer o reforço. Então, aquela afirmação feita pelo senhor Fernando Henrique Barbosa, que foi cerca de uma semana, ela está comprovada aqui com essa resposta. Uma semana depois do fraturamento hidráulico, do dia 11 de junho, uma semana foram removidos os funcionários terceirizados e da própria Vale de todas as áreas para o maciço da barragem. Aqui o senhor Moisés Clemente confirma que havia uma forte iluminação, cones impedindo a entrada de outros funcionários para que eles não fossem lá certificar o que que estava acontecendo. Aquilo ali era uma preocupação da Vale para não gerar um pânico nos demais trabalhadores se eu tomasse conhecimento e aquilo vazasse e especialmente para a imprensa. Chegasse ao conhecimento da imprensa ou das autoridades a situação de grave instabilidade da barragem B1 da mina Corrego Feijão. Então, o ofício demonstra que uma semana a Reframax determinou que os seus funcionários fossem para o maciço da barragem para conter o vazamento de lama, o que confirma o depoimento do senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho e, obviamente, o relato que ele fez sobre os avisos e as preocupações que o senhor Olavo teve em falar com ele para ele não ficar perto da barragem, na parte debaixo da barragem que ela poderia estourar a qualquer momento. O que o senhor Moisés Clemente traz aqui reforça exatamente aquilo que nós já havíamos constatado em outros depoimentos. Portanto, presidente, considero o depoimento dele muito importante e uma boa contribuição para os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. deputada Beatriz e, em seguida, deputada André Quintão. Moisés, bom dia. Bom dia. Agradecendo, mais uma vez, a sua presença. Nós já nos encontramos em audiência pública da Comissão de Trabalho, onde, no sentido, inclusive, de subsidiar os trabalhos dessa CPI, nós realizamos uma audiência para a escuta dos funcionários. Agradeço a sua disponibilidade em estar conosco. Lamento a dor e o sofrimento causados por quem deveria zelar pela vida dos seus funcionários. Antes de fazer as perguntas, que eu tenho três perguntas complementares para você, eu queria registrar a presidente Gustavo Aladares, nosso relator André Quintão, vice-presidente Sargento Rodrigues, que hoje 22 famílias ainda aguardam de forma dolorosa que os corpos dos seus entes queridos sejam devolvidos para serem velados e enterrados. No último dia 25 de julho, completaram seis meses do rompimento da barragem com um ato embrumadinho. E essas famílias, nessa busca dolorosa, para que tenham o direito no mínimo de enterrar os seus entes queridos. Então, eu queria primeiro fazer esse registro, porque é gravíssimo nós termos ter o rompimento, ter tantas mortes e termos tantos familiares ainda nessa dor aguardando o direito mínimo de velar e enterrar os seus entes queridos. Então, eu deixo aqui o registro de solidariedade mais uma vez. Moisés, você tem notícia de que a Vale tem obrigado escalado funcionários para atuarem no auxílio no local para a busca dos corpos dos seus colegas? Sim. Eu posso falar especificamente da minha letra, da minha turma, e meus colegas têm trabalhado em algumas frentes. Sim. Sim. Eles receberam algum treinamento para esse tipo de trabalho, porque esse tipo de trabalho não é o contrato de trabalho, pelos quais eles têm vínculo com a Vale. Algum tratamento, algum treinamento foi feito com os seus colegas para esse trabalho de auxílio? Não chegou ao meu conhecimento. os operadores que ficam mais na lida mesmo na frente ali, de auxiliar de tirar material, tem os colegas da minha letra que me contam de estar retirando e tirar fragmentos de colegas. Mas, sobre treinamento, não. Não chegou isso ao meu conhecimento. Não. Ok. Você tem conhecimento de colegas seus que estão em tratamento de saúde e que estão trabalhando? Tem. Na minha letra, tem. Voltando à pergunta anterior, eu também sou da outra área elétrica, mas teve várias ocasiões de estar muito próximo para melhorar a iluminação ou retirar torres de iluminação e ter contato visual com fragmentos, com colegas, com pedaços de colegas. Isso é fato. E a outra pergunta foi... Eu perguntei se você tem conhecimento de colegas que estão em tratamento de saúde e que estão trabalhando, não estão afastados do trabalho. tem muitos, tem muitos, muitos colegas que estão, não só a minha letra, como o pessoal do administrativo, que tem ido inclusive eu conversei com um, tem poucos dias, ele falou, estou aqui, estou anestesiado aqui, mas tem que vir tomando remédio psiquiátrico. Presidente, eu destacaria exatamente isso porque é a presidente, relator e vice-presidente, a imprensa que nos acompanha também, eu destacaria exatamente essa situação que muito me chamou atenção quando nós realizamos a audiência na comissão de trabalho. A informação exatamente de que os funcionários da Vale em tratamento psiquiátrico, portanto, fazendo uso de medicação correspondente a um tratamento psiquiátrico, não estariam mais afastados para tratamento de saúde e foram obrigados a retornar às atividades porque a Vale não os manteria mais afastados enquanto perdurasse o tratamento de saúde. Então, essa informação de que vários funcionários retornam às suas atividades mesmo em tratamento psiquiátrico, fazendo o manejo de maquinário pesado, estando no local que antes, no local onde mais de 272 pessoas foram assassinadas, isso nos chamou atenção na reunião, na audiência pública e como deputado André Há um compromisso muito forte seu e de toda a nossa comissão de termos uma parte no nosso relatório de reparação, é fundamental olharmos os funcionários naquilo que eles estão sofrendo e me permita, antes de concluir, o Moisés citou as regras de ouro da Vale e eu tomei aqui o cuidado enquanto nós estávamos fazendo a sua escuta de pesquisar. então, de fato, a Vale fez uma grande campanha publicitária, a regra de ouro é um caderninho verde, muito bonito, com um pendrive no formato de uma chave, uma campanha publicitária que, inclusive, recebeu o prêmio Minas, o prêmio ouro, prêmio Minas de Comunicação 2013, o prêmio ouro da campanha publicitária feita pela Vale, com uma pesquisa em que foi mensurado a eficácia da campanha, então, 95%, então, essa mensuração é feita com os funcionários, então, a mensuração feita com dessa campanha, 95% conhecia as tais regras de ouro, 90% dizia que sentia que as lideranças da Vale estão engajadas com as regras de ouro, 90% sabiam que seguir as regras de ouro é uma condição para trabalhar na Vale, as regras de ouro para 87% contribuem para alcançarmos o zero acidente na Vale, eu vou repetir, na pesquisa feita, 87% dos funcionários ouvidos disseram que as regras de ouro contribuem para alcançarmos o zero acidente na Vale, 86% avaliou que o material desenvolvido para a comunicação das regras de ouro ajudou na divulgação e no entendimento do tema, e as regras de ouro para 80% trouxeram uma mudança de comportamento positiva na área de atuação dos funcionários, e 69% perceberam que a maioria dos empregados seguem as regras de ouro. Aí eu busquei saber o que seriam, então, essas regras de ouro. Então, existe um documento interno da Vale de política de saúde e segurança, cujo objetivo é orientar os princípios, eu vou ler bem devagar, definir orientações e princípios para o desenvolvimento do nosso valor. Abre aspas, a vida em primeiro lugar. Fecha aspas. este valor é a base para os compromissos e resultados da liderança da Vale, focando o alcance da excelência em saúde e segurança, alinhado com o nosso código de conduta ética. A Vale tem código de conduta ética. E a campanha, e o princípio, André, de a vida em primeiro lugar. Eu fiz questão de fazer essa leitura rápida para demonstrar como a Vale faz um processo de manipulação e de fazer crer aos seus funcionários que ela cuida da segurança. E que, portanto, as pessoas não acreditariam de que a barragem romperia, de que havia risco eminente. Então, por isso, tinham tantas pessoas almoçando naquele restaurante, apesar de todos os eventos anteriores que já foram tratados muitas vezes aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. A Vale projeta na cabeça das pessoas essa ideia da segurança. Venham trabalhar conosco. A vida está em primeiro lugar. As regras são de ouro, porque o ouro é o que é mais valioso. Então, é repugnante dizer que a Vale tem um caderninho verde escrito regras de ouro, porque, para ela, a vida é em primeiro lugar. que diga isso às 272 pessoas mortas, os turistas na pousada, as milhares de vidas destruídas por esse rompimento da barragem e às 22 famílias que não conseguem enterrar seus mortos. A Vale, além de assassina, é mentirosa. Eu encerro, presidente. Agradecemos à deputada Beata Serqueira, antes mesmo de passar a palavra ao deputado André Quintão. Deputada, a vida é em primeiro lugar, mas é da direção da Vale. dos diretores, do diretor-presidente, dos gerentes executivos, do alto escalão, aí a vida vem em primeiro lugar. Porque o alto escalão não vai botar a mão na massa. O alto escalão não vai lá para baixo do talude da barragem, não vai almoçar num restaurante ou no setor administrativo, deputado André Quintão, como a barragem prestes a explodir a qualquer momento. Então, certamente, esse código de ética vale para proteger o alto escalão e a direção da Vale. Uma palavra para o deputado André Quintão. Deputado e presidente sargento, V. Exª fez uma, a partir do depoimento do Moisés, uma excelente análise sobre o incidente do 15º DHP. eu não interrompi na conclusão, contribuindo e concordando com a sua cronologia muito competente. Durante esse período, o que a Vale fez? Ela deveria ter comunicado quando do incidente no SIG-BM seria o nível 10. Então, durante esses dias, ela fez a força-tarefa para fazer o dreno invertido, para quando, porque se fosse nível 10, ela teria que paralisar o complexo. E teria que comunicar à Agência Nacional de Mineração. Que poderia falar que, fecha e para aí. E ela deveria, inclusive, tomar essa providência. Exatamente. Por isso que ela tomou essas providências de evitar, inclusive, aí o vazamento da informação, cercando, com todos esses cuidados, as autoridades, quando comunicou, já minimizando nível 3. Então, V. Exª, queria fazer esse complemento, V. Exª fez uma excelente análise. Agora, duas últimas questões, outra que V. Exª levantou, que me chamou a atenção. Aqui é um trabalho muito coletivo, Moisés, todos os deputados contribuem muito, e o deputado sargento focou em uma coisa aqui que não pode passar desapercebida. Vê se eu entendi o que você quis dizer. Estou falando que é a sua tese. Você está levantando uma hipótese. Exª. Havia o bombeamento, onde, passando pelas tulipas, depois ela tinha que chegar lá, ela tinha que ser escoada. E você está falando que não estava sendo, ela podia estar sendo retida na própria barragem. É isso? Se eu entendi bem? Excelência. A princípio foi tese, passei esses meses focado nisso, porque a perda é inestimável. A gente tem que dar uma resposta para a sociedade. e eu, com iniciativa própria, olhei meus relatórios, fui conflitando. Infelizmente, eu não tenho acesso a todas as informações, não tinha nem na época necessária, muito menos estou tendo agora a questão dos pés-ômetros, quando que houve a discrepância, quando exatamente que houve a questão do deslocamento e a radar. E tomei o cuidado de ir juntando as peças no que era concebido a mim, de informação que eu atuava. Aí eu cheguei na questão da bomba, consegui perceber, fiz até um gráfico, consegui graficamente eu me mostrar quando a gente atuou com mais emergência, com maior volume de atuação. Juntando a isso, fui lá para observar onde que essa água era jogada, ainda está lá um mangote grande, que é na Tulipa, que eu não sabia nem nome também, não conhecia. É impossível quem chegar lá agora saber que tem três níveis, porque um deles está submerso, já foi tomado pelo rejeito. E vi também o dia que tem uma bombinha tirando, ainda continua tirando uma água da nascente, parece que para não interferir nas obras que serão feitas ali. Essa água, você percebe-se a comunicação entre os níveis de Tulipa, porque fui na outra e ouvi o ruído da água caindo, prestei bem atenção nessa questão, com a informação que eu tive de pessoas antigas que conheciam a barragem, conheciam os fundamentos, as fundações da barragem, o projeto da barragem, é importante ressaltar que como que empresas fazem furos de DHP sem projeto, sem projeto na mão, isso tem que se ressaltar e falar como é isso, é no tentativo e erro, transformando a barragem num queijo suíço, talvez criando caminhos para a água achar aonde percorrer. Aí fui na parte de baixo da barragem onde a água deveria sair, tomei o cuidado de ligar para um colega mecânico que sabia quando a bombinha foi ligada e falou que tem um mês que essa bombinha está ligada. Eu falei assim, mas tem outra galeria? Você que eu saiba só tem uma. Eu falei, mas a galeria está seca. Aí ele, mas não, tem um mês que ele está jogando água, pelo menos um pouco, tinha que estar umedecido, senão não tem nada, está seco. Aí eu observei também que no downbreak está bem afastado de onde essa estrutura. E ela é estrutura de concreto maciço. A galeria é concreto maciço de, eu creio que de um por um, daria para eu entrar. Eu não risquei a entrar porque poderia ter um animal lá dentro, alguma coisa, mas me deu vontade para me certificar de onde era essa fratura ou uma ruptura, ou uma obturação, uma obstrução para que a água chegasse ali embaixo. Então, a informação que eu tenho e o que eu vi, fato, a água entrando, um volume bem menor do que era o antigo, mas não saindo lá embaixo. para consolidar essa, que até então tese comprovada visivelmente, eu dei um print em uma imagem aérea de uma emissora de TV, momentos depois, após a ruptura, no qual ela, na ruptura, é como se fosse um detalhe em corte da barragem. Então, na mesma posição da ombreira direita onde fica essa captação de água, o extravasor, você vê nitidamente aquela mancha de uma umidade excessiva rumo ao maciço, num ponto específico, de um lado seco, do outro lado seco, o preto do rejeito. numa altura tal que seria impossível ser carregada do material que veio do fundo, porque no que ela rompe, ela desloca um pouco, mas depois o material todo desce. Eu vi, revi o vídeo muitas vezes, e vi que aquele volume de lama, de umidade excessiva, que como se parecia até uma nascente, bem no rumo do maciço, era inconcebível estar ali. Não deveria existir aquele... Não tem histórico. Nem o senhor... Eu tive o cuidado de conversar com o senhor Joaquim Pimenta de Ávila, porque a primeira expressão dele foi em 2002. Então, ele conhecia os altiamentos, conhecia com detalhes, conhece com detalhes ali, foi tirado em 2016. E como que eu posso dizer que preza pela vida em primeiro lugar, que entre os trabalhos desse senhor, dessa empresa, está um laudo de fundão avisando 14 meses antes da ruptura de fundão. Sabe, é uma empresa que merecia total respeito e atenção aos cuidados dele pela vida. E o contrário foi feito, foi retirado da empresa. Tive o cuidado de conversar com ele, relatei as minhas observações, ele ainda me relatou, me pediu para que eu tivesse o cuidado de passar essa informação, que é relevante, que vai ajudar, vai contribuir com as pessoas que estão estudando o motivo, o gatilho do gatilho da liquefação, porque são fatos relevantes, fatos, não ficaram só no campo da tese, do imaginário, só de dados levantados, foi de foto, de vídeo, de ver essa questão da água e da não garantia de por quê. Repito, pela competência da nossa equipe, se chegasse para nós a informação de Pesondo, porque eu também não conheci nem Pesondo, infelizmente nem eu tinha ouvido falar antes, mas se chegasse para nós com mais clareza o grau, a importância de se atuar na barragem, a nossa equipe, além de fazer nossos trabalhos, a gente busca fazer melhorias, propor melhorias, propor monitoramento, talvez a gente teria proposto o monitoramento da água que entrava na tulipa comparado com a água que saía. Gente, isso é básico, mas a informação tem que chegar, não pode ficar omitindo certos detalhes, as áreas têm que se comunicar, principalmente ao que concerne a nossa vida, a nossa integridade, e isso faltou. No que faltou essa informação? Me estranha muito falarem de dono de barragem e a pessoa mandar jogar uma água dentro de uma estrutura que não via plenamente para onde essa água estava indo, se ela realmente saía em 100%. Me estranha muito isso. Obrigado, presidente. Vamos suspender os trabalhos, então, para nos despedirmos e agradecer. Moisés, para terminar. só deixar bem claro que, por ser funcionário há nove anos, o meu intuito é 100% em colaborar para a empresa a qual eu vesti a camisa a fazer o melhor, a buscar fazer e cumprir o que está no papel, e cumprir, no mínimo, o básico, o primeiro valor, que é o primeiro lugar. isso deve fazer valer, cumprir, então, não tenho intenção, por mais que me envergonha hoje falar que trabalho do lado de pessoas que permitiram, permitem coisas acontecerem, minha busca é fazer diferente, é dar o melhor de mim, continuo trabalhando na empresa, fico à disposição dela a fazer o que for, mas eu imploro que pelo menos me deixa vivo para ver meus filhos crescerem, se formarem, coisa que muitos não tiveram oportunidade. Bem, agradecendo o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria fazer um alerta à V. Exª, ao relator e à deputada Beatriz Serqueira, nós aprovamos um requerimento aqui solicitando ao Procurador-Geral de Justiça que enviasse no dia 16 de maio com o seguinte teor, presidente, os deputados que subscrevem requerem a V. Exª, nos termos regimentais, seja enviado o ofício ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, requisitando cópia de todos os termos de ajustamento de conduta, os TACs, firmados com a Vale SA, bem como de todas as recomendações encaminhadas à mesma empresa nos últimos cinco anos. Dois meses e meio já se passaram, presidente, e até agora nós não recebemos nenhuma notícia do Procurador-Geral de Justiça, o Sr. Sérgio Toné. Eu quero entender que essa demora é porque estão fazendo a pesquisa e não porque o Ministério Público de Minas Gerais tem alguma coisa a esconder da Comissão Parlamentar de Inquera. Portanto, presidente, peço a V. Exª que solicite a nossa assessoria reiterar o ofício ao Procurador-Geral de Justiça. É importante saber que tipo de TAC foi firmado com a Vale, principalmente na área ambiental. Se houve algum TAC na área ambiental, se houve realmente de fato por parte do Ministério Público uma preocupação em fiscalizar a empresa Vale. Então, julgo, presidente, necessário que V. Exª solicite a nossa assessoria da Comissão que oficie novamente o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça solicitando as informações ou, se não há nenhum TAC, que ele responda oficialmente à Comissão Parlamentar de Inquera. Apenas isso, presidente. Muito obrigado. Eu peço a assessoria para reforçar o pedido de celeridade da resposta desse requerimento junto ao Ministério Público do Estado de Minas e eu mesmo farei por telefone junto ao Procurador de Justiça. Agradecendo mais uma vez o senhor Moisés Clemente pela participação e colaboração. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, o convocado, o público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Semana que vem nós temos reunião sete, 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 quatro, sete, 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 sete,